No SOS Mary Kay de hoje a gente vai falar sobre a nova linha Chroma Fusion de sombras da Mary Kay, uma nova tecnologia, um monte de cor linda de viver e eu tô com, ó, os 5 sets aqui pra gente conversar bastante e fazer aquela comparação básica que a gente adora, né? Porque aqui a gente não vem só mostrar como é que a sombrinha fica, não. A gente conversa sobre o padroto, né? Bora lá! Oi turma, tudo bem? Pra quem tá chegando agora, seja super bem-vindo aqui ao canal. Eu sou a Cris Cardoso e hoje a gente vai conversar sobre esse lançamento bafônico, que são as novas sombras da linha Chroma Fusion. A situação foi assim, a Lê me ligou semana passada, minha amiga, que é consultora da marca, falou Crisoca, tô com todas as sombras novas, vou deixar aí na tua casa pra você fazer o vídeo pra gente. Falei, beleza. Veio a Alexandra até então, não sabia o que que era. Chegou a Alexandra aqui com carregamento, uma delas já veio, ela já tinha montado o kit dentro da caixinha e os outros 4 kits ela trouxe exatamente do jeito que ela recebeu. Daí eu falei, a Lê, vamos fazer uma coisa? Eu vou guardar pra abrir junto com as meninas na hora do vídeo, porque assim eu acho que vai ficar mais espontâneo e a gente vai conversar melhor, né? Eu não gosto só de fazer aquela swatch, de passar, mostrar pra vocês ou só aplicar, eu gosto de conversar sobre o produto, porque eu sei que tem muita gente aqui que me assiste, que é cliente, que consome a marca, mas também tem muito consultor e eu acho importante que a gente saiba falar sobre o produto na hora de vender, porque isso faz toda a diferença na consultoria que se presta, não é verdade? Então bora lá. Gente, é o seguinte, 17 cores, um grupo de cores cintilantes e outro grupo de cores mate. O que eu achei bem interessante é o seguinte, nesse range de cores, tanto de cintilantes quanto de cores mate, nós temos duplicidade das cores da linha de sombra mineral. Vocês sabem que a Mary Kay tem uma linha de sombras mineral compacta, que vem nesses refis, né? Aqui, essa aqui inclusive é a minha Cinnabar. Me rendi a Cinnabar, que eu falava pra vocês que eu tinha implicância com essa cor e vocês, compra a Cinnabar pra fazer o fundo do côncavo, compra a Cinnabar pra fazer não sei o que lá, dá profundidade. Comprei a bendita da Cinnabar, casei com ela. Eu tenho que confessar, tá? Mas enfim, a mineral compacta vem aqui e a gente tem aquela outra tecnologia que é a Baked, que são aqueles, parece umas almofadinhas, sabe? Que vem na Adplay e essa Baked, ela já tem uma outra pegada, ela é mais, ela é menos sensível à água, ela permite que você dê ali a sumidecida no pincel e aplique pra cor ficar um pouco mais pigmentada se você não usar o primer, tá? A sombra mineral compacta, ela não se dá muito bem com água, porque ela é mineral, então quando você coloca água uma vez, ela vai, na segunda vez, ela vai, na terceira, na quarta, quando você olhar, ela já virou uma pasta. Então assim, tudo que é sombra mineral, é melhor ou você usar um outro produtinho pra diluir ou de repente aplicar um primer pra dar uma pigmentada melhor, tá? A Chroma Fusion é uma tecnologia que é um pouco diferente. Ela também tem a função de dar uma pigmentada maior na sombra. E se você usa o primer, você tá potencializando esse efeito, obviamente. Mas ela promete, segundo o marketing, 12 horas de duração. Cristininha fez o seguinte hoje cedo. Eu levei lá pra empresa esse set aqui e fiz a minha maquiagem 5h45 da manhã. Eu vou mostrar pra vocês. Ignorem todo o resto, tá, gente? Porque eu não mexi no olho. A única coisa que eu fiz no meu rosto foi passar um pouquinho de pó pra vocês me olharem. Porque, cara, eu fiz a maquiagem 15h para as 6h da manhã. De propósito, eu não usei corretivo na pálpebra. Eu não apliquei primer de sombra. E olha só. Ela está do jeitinho que eu passei, tá? Então essas 12 horas não é coisa de catálogo, não é coisa de videozinho pra pegar ninguém, não. São 12 horas de verdade. Porque eu estou gravando esse vídeo 6h40 da tarde. Ou seja, eu já estou com ela há 13 horas no meu rosto e nada saiu do lugar. Absolutamente nada. Essa maquiagem aqui, inclusive, é a make que eu faço pra ir trabalhar, tá? Eu não vou trabalhar de cílios puxiços, eu não vou trabalhar com aquele pretão. 10 horas da manhã ninguém merda isso, né? Mas vamos lá, gente. A quantidade que a gente tem na Chroma Fusion, que a gente também tem na sombra mineral. Por exemplo, a Cinnabar, que vem numa versão Chroma Fusion, mas a gente ainda consegue comprar também na versão mineral. A Crystalline, que é cintilante, tá cintilante na Chroma Fusion e também é cintilante na linha mineral. Eu não sei se a marca tem a intenção de exterminar a linha mineral e só ficar com a tecnologia nova, com a Chroma Fusion, ou se ela vai manter essa duplicidade aí simplesmente pras clientes escolherem. Na época do batom líquido, quem assiste o canal vai lembrar, eu chutei, eu acertei, porque eu fui pela lógica da lei do marketing. Eu sou jornalista especializada em marketing institucional. Então, eu chutei assim, ó, lançaram o primeiro lote, poucas cores, acabou, esgotou. E aí todo mundo falando, ah, será que volta? Será que não volta? Porque a Mary Kay às vezes lança produto e não volta, etc. E eu falei pra vocês, eu acho que foi uma sacada pra testar adesão de mercado. Isso é muito comum. Quando a gente lança um produto novo, por exemplo, essa coleção, ela foi lançada com 17 cores, né? A gente testa a adesão do mercado. Se o mercado gera uma demanda maior do que aquela que eu tava esperando, é sinal de que o produto emplacou. Então, o que é que eu faço? Eu abro o range de cores e eu aumento a quantidade que eu disponibilizo pro público. Na época do batom, eu acertei. Eu não sei se agora eu vou acertar também. Porque se essa sombra aqui emplaca, eu acho que a gente vai migrar com tudo pra essa tecnologia, que com certeza é uma tecnologia mais avançada, tá? Pigmenta muito bem. Isso é um fato. Tanto que eu testei, mostrei pra vocês, né? O que eu usei. Uma dúvida que vocês me perguntam bastante, quem me tem em contato do WhatsApp, pergunta pro WhatsApp, ou às vezes quando vocês encontram comigo nos cursos e tal, é como é que a gente pronuncia os nomes. A Mary Kay, o Mary Kay tem, assim, uma criatividade enorme, porque ela mistura italiano, inglês, francês. Aí fica aquela confusão. A gente não é obrigada a falar a língua do nome do produto, mas eu acho de bom tom que a gente dê uma estudada e tente falar um pouquinho mais certo, porque às vezes você tá tratando aí com uma cliente que manja muito, e aí é legal você falar do jeitinho que é certo, né? Eu já cometi alguns deslizes, principalmente com o Copper, aquele blush que eu chamava de Cooper, porque na época eu tava fissurada no Mini Cooper o carro, e eu ficava, o Cooper, o Cooper... Aí eu fiz uns dois ou três vídeos falando o Cooper, até que a Tina, minha amiga, falou assim, Ô, Cris, se Copper é de cobre e esse blush, ele tem uma pegada mais acobreada, não seria Copper? Aí eu falei, é óbvio que seria Copper. Aí eu vim aqui pedir desculpa pra vocês. Então, assim, dali pra frente eu tomo três vezes mais atenção com esses nomes. E a gente vai fazer um vídeo, se vocês quiserem, que eu tenho um jeitinho, quando eu tenho dúvida sobre algum nome, eu tenho um jeitinho que eu procuro pra falar direitinho e saber. Então, no final, que eu terminar aqui a explicação e a gente conversar sobre os produtos, se eu mostrar as sombras pra vocês, eu vou colocar os quartetos, tá? Do jeito que eles vêm aqui no setzinho, com a paleta, e eu vou falar a pronúncia e vou escrever pra vocês também, porque aí fica mais fácil pra gente identificar, tá? A linha Chroma Fusion, ela pode ser adquirida de duas formas. Os produtos podem ser comprados individuais, então você vai comprar a Petit Palette, ou a Petit Palette, se for em inglês, que é essa caixinha aqui, que nada mais é do que um estojo, ó. Lembra bastante os estojos que a gente tem já, né, da linha, sendo que ele tem essa parte aqui de baixo também imantada pra você colocar a caixinha. Essa caixinha metálica é igualzinha ao refio que a gente compra das sombras minerais, tá? Igualzinha. Então você compra tudo individual, monta o que você quiser. Ou você compra já o set, fechadinho assim, olha. E aí vem, por exemplo, esse que eu peguei aqui, chama Cool Smoke. Tem essa, esse daqui chama Working Overtime. O outro que eu tenho aqui chama Smoke Grays, provavelmente deve ser tons de cinza. E essa aqui que eu tenho, essa daqui é a Sheer Neutros também, que com certeza absoluta é pra fazer tons mais neutros, aqueles tons meio terrosos. A gente vai abrir tudo pra ver, tá? Vou colocar no final pra vocês. Mas enfim, eu achei que foi uma sacada muito legal fazer essas paletas, por uma razão. Tem muita gente que na hora de comprar maquiagem fica na dúvida, porque vai montar a paleta, mas não sabe se aquele tom combina, ou não sabe quais são as cores que juntas formam um esfumado bacana, uma maquiagem sofisticada. Então o fato da marca oferecer já o kit facilita muito. E outra, né, dá a possibilidade da gente trocar depois. Porque a Mary Kay tem quartetos e quintetos, ela faz essas edições limitadas, teve algum daqueles tosos da Patrícia Bonaldi, que foi fantástico. Mas ali a cor é fixa, né? Você tem que comprar aquilo, carregar pra onde você vai. Nesse caso aqui, você compra a paletinha com as cores, e dali, sei lá, se uma acaba, ou você quer trocar, ou você vai viajar, e você quer colocar outra cor, você tira do teu refil, coloca aqui dentro, e carrega de boa, entendeu? Então assim, eu achei que foi uma sacada muito bacana. Quem já manja muito, pode comprar tudo separado e montar. E quem não manja muito, ou de repente curtir já as escolhas, eles tiveram um baita bom gosto pra montar os sets. Então assim, sucesso na vida. Agora vamos abrir os outros. Bom, é o seguinte, esse daqui, esse primeiro que a Alexandra já montou pra mim, tem claramente sombras cintilantes e sombras opacas, tá? No site da marca também tem, inclusive tem um print de um box. Eu vou colocar lá no criscardoso.com pra vocês, vou deixar o link aqui embaixo. Não vou conseguir subir esse post hoje, porque eu já tô gravando à noite pra vocês, que eu tava aflita pra fazer esse vídeo. Mas amanhã eu edito, e até o final do dia vai tá lá no criscardoso.com, vocês vão lá na seção Beleza, Maquiagem, e eu vou colocar pra vocês a foto com todos os nomes. E eu vou colocar também as individuais das paletinhas, tá? O nome da paleta vem em francês, que é o Petit Palette. Mas em inglês a gente também fala Petit Palette. Ou de repente você pode falar a brasileira mesmo, que tá tudo certo, que é paleta de sombra, tá bom? Essa paletinha que eu usei hoje é a Sweet Plum, mas ela chega nesse bege aqui, que é quase um rosado bem clarinho, olha, opaco, tá? E a gente tem a Sweet Plum na versão anterior também, que ela tá aqui inclusive, a minha cor, minha corzinha. Eu falo que ela é a minha sombra favorita, né? Então tá aqui, tá? Essa outra que eu mostrei pra vocês, que é a Sheer Neutrals, que eu tô aflitíssima pra abrir. Já tem que se contenta. E aí o set é sempre assim, tá? Vem um estojinho com quatro cores, não tem espelho, ele é bem mais simples. E a gente tem aqui, eu não quero misturar, pra gente depois fazer a foto bonitinha. Ai, aqui vem uma Biscotti, que é um bege, parece aquele sorvetinho de creme, sabe? Do sorvete napolitano, ó. Que é um bege bem clarinho. Ei, Luiz, espera. Olha aqui, gente, tá vendo? É um bege bem clarinho. Isso, aí cai. Cai, mas não quebrou não, viu? Alexandre, a sombra tá intacta. É um bege clarinho. A gente tem a Rustic, que já é um marrom, que me lembra um pouco da Chocolate Kiss, mas um pouquinho mais escura. Essa aqui é opaca, chama Hazelnut. Ela é bem opaca também. E a quarta cor, canela, Rose Gold, tá bom? Então, já tem um pouquinho de cintilância também. Aqui, que é o neutro, ele é realmente neutro. A gente não tem nenhuma cor escura, escura, escura. A gente tem marrom de tom de médio, até aquele bege clarinho, meio sorvete napolitano. Essa daqui, que é a Cool Smoke. Vamos ver. Deixa eu botar o saquinho separado, que depois eu quero fazer pra vocês o... Vamos lá. O estojo eu não vou abrir, tá, gente? Que é tudo igual. Ela vem com a mossa. A mossa parece um verde com fundo acinzentado. Muito bonita. Vem com a Onyx. Essa daqui eu quero provar, porque eu trouxe o meu estojo de cores anteriores, só tem sombra mineral, e eu quero fazer swatch pra vocês dessa daqui, com o dedo, inclusive, pra gente testar, tá? Três dedos aqui da preta, que é a Cool, que significa carvão em inglês, e a Onyx ao lado. Chora com a pigmentação da bicha. Olha aqui, essa daqui é a Onyx, e essa daqui é a Cool. E eu fiz três vezes o dedo igualzinho pras duas, gente. Olha aí, é surreal, né? Agora, já que a gente fez com a preta, vamos fazer com a Cinnabar também. Working overtime. Vamos ver se a Cinnabar tá aqui. Porque no Smoke Grace, seguramente, ela não estará. Eu acho que é aquela ali que são os sons de preto. Expresso, Onyx, Cinnabar. A Cinnabar da Chroma Fusion, vamos lá. Com a Cinnabar da Sombra Mineral, hein? Vamos ver, o que que acontece nessa vida. Dei duas chuchadas, outro dedo, pera aí. Ó, a Cinnabar eu já achei bem parecida uma com a outra, tá? Não achei muito diferente, não. Agora, a Onyx é... A Onyx é preto, preto, preto. Quem reclamava que a cor manchava, etc, assim... Eu acho que vale a pena comprar essa Onyx, vocês vão se surpreender. Algumas cores se repetem. Se você comprar o set fechadinho, você vai perceber que algumas cores se repetem, tá? Então, por exemplo, você tem crystalline em um, você vai ter crystalline em outro. Mas são... Eu achei, assim, uma variação muito interessante de cor. Pera aí. Ai. Essa daqui, a última que eu peguei... Smokey Grace, tá? Tô achando que ela é mais em tons de cinza. É isso mesmo, aqui, ó. Ela tem uma Shimmer Haze, que é um bege opaco. A crystalline, tá vendo? De novo, repeteca as crystalline. Acho que tem três, né? Desses novos pacotinhos. Granite, que também parece um cinza um pouquinho. É com tom de marrom. A outra aqui é a Onyx, tá? Essa Onyx, pra mim, foi a sem sucesso na vida. Eu acho que vai vender pra caramba, porque quem gosta de fazer aquele chumadão que finaliza em preto aqui, não em marrom, vai pirar o coco, gente. Sem brincadeira nenhuma. Olha isso aqui. Eu vou até fazer outra coisa com ela. Pera aí. Eu não tô... Não tô me contendo. Pera, Onyx. Vamos fazer. Ó, eu vou fazer uma coisa pra não parecer que eu tô puxando o saco dessa linha nova, tá? Ó, essa daqui é a minha colo, tá vendo? Um, dois, três. O braço. Colo. Tá? Agora vamos fazer com esse dedo aqui. Na nova. Um, dois, três. Chora, mundo. Gente do céu. É muito linda essa cor. Eu vou ficar assim, parecendo uma indiosinha. O que mais que eu queria falar pra vocês desse kit? Achei que a marca foi muito feliz na criação das cores e na distribuição... Que linda. Na distribuição dessas paletas. Pra quem tiver curiosidade de conhecer e tudo mais, esse estojinho foi criado, ele foi projetado, na verdade, pelo Luiz Casco, que é o embaixador global de beleza da Mary Kay. E eu achei que ficou muito elegante, porque aquele estojo maior que a marca tinha, inclusive em dois formatos, queria ver se eu tava com sombra no rosto, é lindo, mas nem sempre cabe, por exemplo, numa bolsa de festa. Esse daqui, você coloca as quatro cores, é bem fininho, tá vendo? Cabe em qualquer clutch, qualquer carteira, se for um casamento, uma micro bag, ele vai tranquilamente, tá? Portanto, temos aí tons cintilantes, tons mate, 17 cores, 12 horas de pigmentação. E eu sou prova viva de que essas 12 horas realmente funcionam, porque inclusive eu estou na minha décima terceira hora e a sombra está aqui, plena absoluta. Eu espero que vocês curtam muito essa novidade, que vocês façam maquiagens incríveis. A Ale vai deixar comigo aqui essas demos, ainda essa semana eu quero ter tempo de fazer a maquiagem pra vocês, tô pensando até em construir, começar a construir com essa aqui mesmo, porque eu acho que são tons que agradam a maioria, né? Nem todo mundo gosta daquela sombra muito preta, mas tons neutros e esses tons aqui que puxam pra um malva, com um vinho, todo mundo gosta, né? E faz parte da minha cartela de cores, eu não fico parecendo um fantasma e minha camarada. Tá aí a paletinha que eu usei hoje, é a Sweet Plum, toda em tons de malva, rosa. Essa que mistura os terrosos com o preto é a Working Overtime. Temos aí uma mistura de beiges super interessante na Smoky Grace. Peço que mesmo não fazendo muito meu estilo, essa paleta chamada Cool Smoke é muito linda. E o nosso quinto set da linha Chroma Fusion é o Tear Neutrals. Essa é a minha dica pra vocês, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixe os comentários de vocês aqui embaixo se vocês estão usando, se vocês têm algum quarteto preferido, o que vocês acharam, principalmente dessa Onyx aqui que veio pra arrebentar a boca do balão. Um beijo, tchau!